Caros amigos, mais uma vez bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou responder um amigo nosso. E parabéns pela pergunta, que foi uma pergunta muito bem feita, uma pergunta de quem observou os vídeos. Em um vídeo muito grande, de mais de 20 minutos, é muito grande, vai, é grande. Eu falo do quê? Eu falo que quando a gente corta o ébano africano, é uma madeira tão preciosa que até o pó se aproveita. Ele perguntou, se até o pó se aproveita, para que você utiliza este pó? Excelente pergunta. Aqui nós temos um pouco de pó de ébano africano que eu guardei. Como vocês podem notar, o pó é preto, naturalmente, da madeira. Uma madeira preciosíssima. Por vezes, às vezes é preciso fazer um enxerto em algum lugar, por N motivos. Se nós formos fazer um enxerto no ébano, caso necessite, se utiliza o pó do próprio ébano. Tá bom? A gente utiliza a madeira, a própria madeira. Tá bom? Então, é claro que existem outras técnicas. Mas aqui, estou mostrando uma para vocês e uma utilidade do pó. Aqui tem um pouco do pó do nosso acervo, vamos dizer assim. Tá bom? Quem perguntou, espero que tenha sido essa sua dúvida. Desde já, muito obrigado por nos acompanhar.